E aí rapazes da Cassis Aftermath e estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um review pra vocês aqui no canal. Mas antes daquele papo reto rapidinho, no próximo final de semana agora, dia 9 de dezembro, tem o evento Kiparatijuka. É a última edição do ano do Se Joga. Na edição de aniversário que rolou em novembro, meu cupad, a casa ficou lotada, a calçada ficou, meu irmão, sensacional. Tava geral lá, todo mundo trocando ideia, foi muito maneiro. E agora é a edição de Natal pra se despedir desse ano que foi muito bacana pro evento. Então é aquele mesmo esquema de sempre, a partir das 15 horas, no Doninha da Tijuca. Ali na Santa Afonso, pertinho do metrô, perto do shopping, perto de tudo. Só vai. E se você não segue o Aftermath no Instagram, corre lá e procura por AftermathBG e segue a gente. É conteúdo diário pra você que gosta de jogos de tabuleiro. Chega de papo, vamos pro jogo de hoje, ó. Médici, do grande designer Honey Equinize, lançado no Brasil pelos brothers da Paper Games. Então tu já sabe, meu irmão, que a caixa e o plástico que vem em volta, meu amigo, é blindado. É um jogo de 2 a 6 jogadores e as mecânicas são colecionar componentes, leilão e força e sua sorte. E qual é a pegada do Médici? Cada jogador é um comerciante que tem o seu navio. E em cada rodada, você vai escolher as mercadorias que você vai botar à disposição para serem leiloadas naquela rodada. E seu objetivo é dar o melhor lance possível para obter o maior lucro. Não só no navio mais valorizado, como no trek individual de cada tipo de mercadoria. Vamos pro bloco 2, onde eu explico as regras e mostro os componentes. Depois a gente volta com as considerações finais. Cada jogador recebe um tabuleiro desse. Em partida com 2 jogadores, vai ter um extensor para mais 2 slots aqui. Coloque o seu marcador na trilha de pontuação, que também é o dinheiro que você tem. Em jogos de 2 a 4, vão ser 40 florins para cada jogador. Em jogos de 5 e 6, 30 florins. O deck também é construído de acordo com o número de jogadores. No meio do tabuleiro, você vai colocar 5 marcadores vermelhos só para indicar em qual área já foi pontuada no final de cada dia. E os marcadores azuis no centro servem para indicar em qual dia você está. O jogo vai levar 3 dias. E no final do terceiro dia, ganha quem tiver mais pontos. O primeiro jogador vai pegar a carta do topo da pilha e colocar na mesa. Ele escolhe se na vez dele só vai ser leiloada essa carta, ou ele pode puxar mais 2 cartas daqui para compor a mesa do leilão. Então vamos supor que ele escolheu mais uma. Assim que ele define o lote que vai ser leiloado na sua vez, o próximo jogador à esquerda do primeiro jogador, dá um lance para esse lote. O valor do lance tem que ser do mínimo de 1 florim. O jogador que definiu o lote vai ser o último a dar o lance. Se ele der um lance que supere os outros, ele vai pegar as cartas e colocar no seu navio. O jogador que já tenha ganhado um lote num turno e queira comprar mais, a quantidade do lote tem que ser o suficiente para entrar no seu navio. Então nesse caso ele vai pegar esses 3 itens e colocar no navio. A partir de agora, esse jogador não pode mais participar de nenhum leilão. E os itens são colocados separados e não podem ser devolvidos. Se o jogador já possui 3 itens no seu navio e o lote disputado são de 3 itens, ele não pode participar do leilão. Quando todos os jogadores já tiverem escolhido o seu lote, vem a fase de pontuação. Todo mundo vai somar o valor das cartas que possui o seu navio. E de acordo com o número de jogadores, vai ser dada uma pontuação para o jogador que tiver o navio mais valioso. Então por exemplo aqui, esse navio aqui tem 3, 6, 7 pontos. Se ele for o mais valioso daquela rodada, numa partida com 6 jogadores, ele vai ganhar 30 pontos. Depois que é feita a pontuação do navio mais valioso, você vai para o tabuleiro central e vai analisar quem tem mais produtos de cada tipo no seu navio. Quando a área de tecido for analisada, ele possui 2 itens de tecido. Então o marcador vai andar 2 na trilha do tecido. No trigo, ele vai andar 1. Nas especiarias, ele vai andar 1 também. E aqui no pozinho mágico, ele vai andar também 1. Depois que todos os produtos forem avaliados, o primeiro colocado em cada trilha vai ganhar 10 pontos. E o que tiver na segunda posição, ganha 5 florins. As 3 últimas casas de cada trilha, dá uma pontuação extra para quem conseguir chegar lá mais rápido. E lembre-se, sempre que você der lance para comprar os produtos, você paga em florins na linha de pontuação. Então meu amigo, essa trilha aqui vai ficar andando para cima e para baixo toda hora de acordo com cada rodada. No final de cada rodada, você vai tirar uma ficha azul aqui do meio para te lembrar em qual rodada você está. Quando não tiver mais fichas, a partida termina e vence quem tiver mais florins. Qual é a minha dica para quem vai jogar Médici pela primeira vez? É um jogo de leilão. Então meu amigo, tem que fazer bastante conta. Você tem que procurar o melhor equilíbrio possível entre o valor de cada carta e o 7 collection que você está fazendo das mercadorias. Porque não adianta você ter um navio super valorizado e ficar para trás nos treques de cada mercadoria. Então se prepara meu amigo, que para cada lança que você for dar, tem que fazer uma continha ali. E o que eu achei do jogo? Para começar, minha nota é 8. E o porquê disso? Porque eu achei muito bacana o esquema do jogador da rodada montar os produtos que vão ser leiloados naquela rodada. O esquema de você abrir uma carta, ver qual é aquela carta, ver se ela interessa mais para você ou para outras pessoas da mesa. E disso e disso vai colocar mais mercadorias no pote. Isso é bem bacana. E o esquema de você que está montando o pote ser o último a dar o lance, é quase que certeza que você vai pegar. Mas toma cuidado na hora de montar os produtos. Porque se ficar muito apetitoso, meu amigo, vagabundo antes de você vai jogar o preço lá para cima e tu vai gastar uma grana para poder pegar os itens. E esse exercício que você tem que fazer a cada rodada, deixa o Médici bem bacana. Quem me conhece sabe que eu não sou muito fã de jogo de leilão. Mas entre meus 5 jogos favoritos dessa mecânica, os 3 são do Kinesia. Então eu não vou negar que eu não sou muito fã de jogos de leilão. Já teve vários jogos só com essa mecânica que eu não curti e, cara, nunca mais joguei. Mas eu não sei o que o Kinesia faz, cara, que ele acaba me conquistando. Eu gosto muito do Arte Moderna, gosto muito do Médici e gosto muito do Amoré. Eles estão fáceis no meu top 5 de jogos de leilão. Então se você curte essa mecânica, Médici é obrigação na sua coleção. Bem, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Não esquece que hoje é o último dia de medição do vídeo do Etnos. Pra cada 100 views vai ter um desconto de 1% pra comprar o jogo. Então se você ainda não assistiu, meu amigo, clica aqui em cima, vai lá assistir, aumenta o número de views pra te ter um desconto bacana. Se você for do Rio ou estiver no Rio no domingo, sai de casa e vai pro Se Jogue e se diverte. Se inscreva no canal, curte e compartilha pra ajudar na divulgação. Corre no Instagram, procura por AftermathBG e segue a gente que é conteúdo diário sobre os jogos de tabuleiro. Coloca aí nos comentários qual é o seu jogo preferido de leilão. Assista esses dois vídeos aqui do lado. Um forte abraço e até mais!